Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Manifesto do Céu. O tema do estudo é retirando as cinzas do altar, organizando, colocando o altar em ordem. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Então, para começar, eu quero ler o texto de Levítico, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte. O fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote do serviço tiver vestido as suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará do lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho e vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento. Até num lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Levítico 6, de 9 a 13. Então, assim, eu não quero usar esse texto de uma forma simplesmente alegórica. Eu sei que é muito complicado, tem muita gente que não gosta de transportar textos alegoricamente, mas eu quero fazer um paralelo com esse texto. Eu quero pegar esse texto e traçar um rico paralelo ilustrativo. Nós sabemos muito bem que nosso coração é o altar do Senhor hoje. Diferente daquele tempo lá atrás, que o templo era diferente e o altar do Senhor era um lugar onde os sacerdotes, onde o povo levava as suas ofertas a serem oferecidas ao Senhor. E nós sabemos que hoje o nosso coração é o altar de Deus. Então, eu quero pegar esse texto de Levítico e usar ele como um paralelo devido às riquezas de detalhes que existem dentro dele. Então, já vamos mentalizar isso. O nosso coração é o altar do Senhor. Agora, eu quero ir pontuando com você alguns detalhes desse texto. No começo dele diz que o holocausto serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte. Olha que bacana. A gente precisa identificar o que são os holocaustos no altar do coração. E eu quero ler com você algo que Deus trouxe no meu coração a respeito do sacrifício do holocausto. O que precisa ser sacrificado é a nossa vontade. O que precisa ser colocado no altar como sacrifício é a nossa vontade. Quando cremos, abrimos mão da nossa vontade para alcançar aquilo que nos foi apresentado. Ou seja, sacrificamos pela pé no altar de nossos corações a nossa vontade. Precisamos aprender a sacrificar a nossa vontade. Precisamos aprender a negarmos a nós mesmos. Carregar a nossa cruz, negar a nossa vontade. Isso diz respeito ao sacrifício que precisa ser colocado. Como foi dito lá no começo do texto, os holocaustos deverão ser deixados sobre o altar até a manhã seguinte. Isso é o que precisamos deixar sobre o altar. O holocausto, o sacrifício, precisa ser deixado no altar até a manhã seguinte. E na manhã seguinte, o que vai ser feito? Vai ser colocado novos sacrifícios. E ele vai ser deixado sobre o altar até a manhã seguinte. Ou seja, dia após dia, negue a si mesmo. Pela manhã, grave isso comigo. Pela manhã, depois que o sacerdote do serviço tiver vestido as suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto. Pela manhã. O serviço sacerdotal de organização do altar e manutenção do fogo precisa ser feito pela manhã. Então, quando eu preciso fazer serviço de manutenção, de limpeza do altar, novas ofertas, novos holocaustos sobre o altar, nova lenha sobre o altar? É pela manhã. Os sacerdotes levavam isso, faziam isso nesse ritual de limpeza e de preparação do altar pela manhã. E nós somos sacerdotes real. Nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós temos essa função, como sacerdote do Senhor, de limpar o altar. O altar é o nosso coração e ele precisa ser limpo toda manhã. E o finalzinho desse texto que a gente leu, que fala que pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas, ele vai limpar as cinzas do holocausto. O que são as cinzas sobre o altar? Isso daqui é uma parte muito interessante. Olha só, a gente já viu que o nosso coração é o altar, a gente já viu que esse serviço precisa ser feito toda manhã, a gente já viu que os holocaustos são as nossas vontades e agora a gente está identificando o que são as cinzas. As cinzas são todas aquelas coisas que podem gerar amargura no coração. E as raízes de amargura, uma vez brotadas, elas vão nos perturbar. Elas vão contaminar o altar, elas vão sujar o altar e não vão permitir que o fogo do altar permaneça aceso. Então é necessário que a gente retire as cinzas do altar. É necessário a responsabilidade do sacerdote manter o altar em ordem. Retirar toda a ira, toda a cólera, toda a contenda, toda a briga, toda a divisão, toda a facção, toda a mágoa, todo o rancor. Tudo aquilo que de alguma maneira pode gerar raízes de amargura no coração que é o altar, precisa ser retirado, colocado ao lado do altar. E a gente vai ver que mais adiante a gente precisa trocar as nossas vestes, tirar isso do lado do altar e levar para um lugar seguro. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Agora, olha que bacana. Em seguida, removerá as roupas de linho e vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento. Até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá se apagar. Então, após tirar as cinzas do altar, colocou do lado, trocou as vestes e agora eu preciso levar essas cinzas para um lugar cerimonialmente puro. Olha só que parada maneira, que paralelo maneiro. Eu retiro as cinzas do meu coração, retiro as amarguras, eu retiro tudo aquilo que pode ter gerado essas raízes de amargura, tudo aquilo que está tentando brotar dentro do meu coração e levo para um lugar cerimonialmente puro. Não basta só eu tirar do coração e deixar do lado dele. Eu preciso levar para outro lugar. Então, tudo isso que você retirou do seu coração, leve essas coisas para Deus. Leve para o Senhor. Começa a colocar tudo isso diante dele em oração. Seguindo a leitura do texto aqui agora, A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Notem de interessante. A cada manhã o sacerdote vai colocar lenha. Não é a cada tarde, não é a cada noite. É a cada manhã. A cada manhã é responsabilidade nossa manter os nossos corações abastecidos pela lenha. E o que é a lenha? A lenha é a palavra de Deus. Então, é nossa responsabilidade manter os nossos corações abastecidos pela palavra de Deus. Toda manhã precisamos pôr lenha no altar. Sem lenha o fogo se apaga. O altar abastecido com lenha manterá o ambiente certo para o sacrifício ser oferecido. Então, nós precisamos colocar em ordem o altar do nosso coração. Nós precisamos retirar as raízes de amargura. Nós precisamos tirar tudo aquilo que gerou amargura em nossos corações. E nós precisamos abastecer esse altar com a palavra de Deus. Continuando o texto, ele diz assim, Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. E o finalzinho nunca deverá se apagar. O que nunca deverá se apagar? Por que o fogo nunca deverá se apagar? Porque quem acendeu o fogo no altar foi Deus. Então, se a gente deixar o fogo apagar, nós vamos precisar acender outro tipo de fogo para que esse altar continue a queimar. E quando não é Deus que acende o fogo, quando é o homem que acende o fogo, nós acenderemos fogo estranho sobre o altar. Então, quem acende o fogo é Deus. Mas quem mantém o fogo aceso somos nós. Precisamos fazer diariamente as manutenções necessárias para que esse fogo não apague. E o que é o fogo? O fogo é o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo no crente é o fogo de Deus. Qualquer outro Espírito que faça o coração do homem arder é fogo estranho. Hoje, muitos vivem incendiados pelo fogo do Espírito humano, acendendo assim fogo estranho em seus corações. É Deus quem acende o fogo santo no coração do homem. Então, a gente viu aí o passo a passo para manter em ordem o nosso coração, o nosso altar ao Senhor. Acorde pela manhã, faça um check-out, retire as cinzas, limpe o seu coração. Após limpar o seu coração, leve essas cinzas ao Senhor no lugar adequado que é na presença de Deus. Depois que você limpou o seu coração, acrescente nova lenha sobre esse altar. Acrescente a palavra de Deus nesse altar. Retirou a amargura, acrescentou a palavra de Deus, acrescentou a lenha. Depois que o altar estiver em ordem, já estiver limpo e já estiver com nova lenha, deixe o sacrifício que vai ficar sobre o altar até a manhã seguinte. E não se preocupe, se você mantém em ordem o seu coração, se você mantém em ordem o altar do Senhor, o próprio Deus, Ele vai trazer fogo sobre esse altar, o Espírito Santo sobre esse altar e vai manter o teu coração aceso. Então, Deus acende o fogo, mas é a nossa responsabilidade manter em ordem o nosso coração. Se esse vídeo te abençoou, ou se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo em compartilhar e leva esse link para outras pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Se você tiver alguma dica, se você tem uma dica de algum texto que gostaria que nós estudássemos, algum texto que gostaria que nós fizéssemos um vídeo sobre ele, deixe aqui nos comentários, nós vamos nos organizar para responder o teu comentário em vídeo. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos juntos. Até a próxima. Tchau.